O esqueleto de um dinossauro extremamente preservado vai a leilão lá em Paris. Os restos de um cantossauro foram encontrados em 1990 nos Estados Unidos. É a primeira vez que o esqueleto será colocado à venda. Segundo cientistas, o animal viveu no fim do período jurássico, há cerca de 150 milhões de anos. O esqueleto tem 2,10 metros de altura e 5 metros de comprimento. A casa de leilões diz que o crânio do animal tem quase todos os ossos originais, intactos. Especialistas estimam que o esqueleto consiga arrecadar mais de 1 milhão de euros, o que dá cerca de 6 milhões de reais. A venda está marcada para o mês que vem.